Música E a gente chega aqui nessa tarde chuvosa hoje, não é? É verdade Aqui na Estofaria Venturini, hoje no dia que nós estamos gravando, gente Tá caindo um mundo, não é? Lá fora Mas a gente só encontra aconchego aqui, porque encontra muito couro Muitos tecidos novos, não é? O que chegou de novidade, Joyce? Foram os linhos Foram os linhos, chegou bastantes linhos E bastante veludo também, não é? Ó, gente Uma cor maravilhosas Olha o que é essa aqui, eu me apaixonei por essa aqui Tá lindo Muito linda E cores lindas Isso pra mostrar pra vocês, ó, gente Ó, aqui tem mais Pra mostrar pra vocês que a gente não precisa ir atrás do tecido Quando chama a Estofaria Venturini Não precisa A Estofaria Venturini dá o serviço completo, não é? A Joyce Sim Vocês tem desde o tecido Até eles refazem toda a parte de percintas Vai uma tela depois da percinta Depois vem a espuma nova Que geralmente o que o pessoal tá pedindo agora? O pessoal tá comprando os retrátios E como os retrátios, as outras fábricas estão fazendo muito com largas O que que acontece? Pega um sofá aí de dois metros e trinta, dois metros e quarenta A parte de dentro dele tem dois metros É verdade Aí cada assento tem um metro É Se não for um sofá bom, o que que vai acontecer? A percinta vai arrear e a espuma vai passar pela percinta Aí é onde a gente chega Mas se ele chegar, se ele passar pela Estofaria Venturini Isso não vai acontecer, não é? Não vai Porque a Estofaria Venturini restaura totalmente o nosso estofado Restaura móveis também, não é? Restaura móveis também É a rainha do Capitonê Porque trabalha maravilhosamente com o Capitonê Com couro, com bergers, com chesterfields, não é? E a gente sempre fala, gente, aqui Quando a gente mostra o produto da Estofaria Venturini Sempre parece muito clássico Então eu faço questão de mostrar hoje Essa banqueta Que é uma banqueta antiguinha E que foi repaginada E ganhou uma roupagem totalmente atualizada, não é? Totalmente Esse tecido é um água bloc Tu vê? Então ele é perfeito também pra praia Pra praia Pra almofadas de futons De rua Agora o pessoal quer fazer bastante almofadas de futons Claro E uma dica bacana, gente Que a gente vai passar pra vocês Se você tem a sua casa na praia Ou tem uma varanda grande Ou mora numa casa É muito legal a gente colocar embaixo de um aparador Ou de algum móvel Uma pilha de futons pra criar espaços Porque como eles são Quando a gente faz coisas na rua Tu já tem assim uma linguagem mais informal E tu puxar um futon E criar muitos espaços É muito legal, né Joice? É muito legal Ainda mais com tecidos coloridos como esse Com certeza Então a hora pra fazer É agora A Estofaria Venturini Além de estofaria Também é antiquário E aqui a gente, ó Faz um estofado De primeiríssima Não é pra menos que a Estofaria Venturini É a preferida dos arquitetos Dos decoradores, não é? Isso mesmo E dos antiquários, não é Joice? Porque vocês é que fazem Os capitoneses E que restauram os móveis pros antiquários, não é? Isso mesmo Toda a parte da madeira Da buchada Tá tudo pronto E antes de nós finalizarmos Nós queremos lembrar Que tem muita peça pronta entrega Então a gente Se não quer esperar Pode vir aqui Que tem muita coisa A pronta entrega Que já dá pra colocar No caminhão da Estofaria Venturini E levar pra casa E se a pessoa não puder vir Tu vai até ela, né Joice? Vou até ela Sem problema nenhum É isso aí Estofaria Venturini Fica aqui na Miguel Tostes Entre a Casimiro de Abreu E a Vasco da Gama E a gente quer você aqui